Me chamou pra fazer o punk, então vou te dizer Brota aqui na minha casa, então bora vim futei Falou a criança? Desculpe, mas a galera do punk está chegando Vim futei, 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 futei Bora vim futei, 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 futei Bora vim futei, 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 futei Bora vim futei, 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 futei Me chamou pra fazer o punk Desculpe, mas a galera do punk está chegando